Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos revisar sobre a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Vocês estão lembrados o que é isso? Cada partezinha dela? Vamos a um videozinho aí, tá? Para vocês relembrarem. A crosta terrestre ou litosfena é a camada externa e sólida que circunda a Terra e é dividida em duas categorias. A crosta continental, que é mais profunda e onde ficam os continentes, com espessura média de 50 km, e a crosta oceânica, onde fica o mar, com espessura média de 10 km. É constituída por rochas e solo de níveis variados e composta por grande quantidade de minerais. A segunda camada é o manto, com profundidade de 2.900 km. O manto é dividido em duas camadas, o manto superior e o manto interior. O manto superior é constituído essencialmente por matéria em estado sólido e pastoso e estende-se até uma profundidade com cerca de 700 km. O manto interior, por razão de altas pressões e temperatura, é constituído essencialmente por matéria em estado líquido e estende-se até uma profundidade de 2.900 km. A partir dos 2.900 km de profundidade, o núcleo ocupa o centro da Terra e também é dividido em duas partes. Núcleo externo, constituído por uma camada líquida, e núcleo interno, constituído por uma parte sólida. Hidrosfera é a esfera de todas as águas do planeta. Cerca de 70% da superfície da Terra está coberta de água, e hidrosfera é o nome dado ao conjunto de regiões do planeta que agrega todos os tipos de água, sólida, líquida e gasosa. Desse conjunto, os oceanos é o maior reservatório, com 97,3% do total da hidrosfera. Há também a água dos rios, lagos, aquíferos, águas subterrâneas, águas de geleiras, águas de montanhas, e também as águas que se formam em forma de umidade na atmosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve um planeta retida pela sua atração gravitacional. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela se concentra praticamente toda a concentração de água e vapores, além de 3 quartos dos gases atmosféricos. Sua espessura varia de acordo com a região, sendo mais densa em alguns lugares, variando entre 10 a 17 km no nível do mar. Em seguida, temos a estratosfera, que atinge até 50 km acima do nível do mar. Nela está a camada de ozônio, responsável pela proteção da superfície terrestre e dos raios nocivos do Sol. Mesosfera inicia em 50 km e atinge até 80 km acima do nível do mar. É responsável pela desintegração dos meteoritos e tem alta incidência de raios cósmicos. As temperaturas chegam a mil graus negativos. A penúltima camada da atmosfera é conhecida como termosfera. Inicia em 80 km acima do nível do mar e atinge cerca de 500 km. Podem chegar até mil graus de temperatura e nela se concentram as grandes quantidades de oxigênio atômico, responsável pela absorção da energia do Sol. Nela orbitam satélites e é onde forma o fenômeno das auroras boreais. Por último, temos a exosfera, conhecida como zona de transição da Terra com espaço exterior. Ela inicia a partir do fim da termosfera e estende-se pelo espaço por dezenas de milhares de quilômetros. Sua temperatura é elevada e possui baixa densidade. Portanto, as moléculas e átomos que a compõem formam uma espécie de plasma. E aí, galerinha, agora que vocês já revisaram, certo? E viram mais detalhadamente cada parte, nós vamos realizar um ditado de ciências, tá? Então corre e pega teu caderno, certo? Já faz aí os números de 1 ao 15, ok? E lembra que no final da aula eu vou deixar a correção das palavras, certo? Vamos começar? Primeira palavra, crosta. Primeira palavra, crosta. Segunda palavra, terrestre. Terrestre, tá? Terceira palavra, continental. Continental. Quarta palavra, oceânica. Quarta palavra, oceânica. Quinta palavra, manto. Sexta palavra, núcleo. Sétima palavra, superior. Oitava palavra, inferior. Nona palavra, reservatórios. Décima palavra, troposfera. Décima primeira, estratosfera. Vamos lá. Décima segunda, tá? Mesosfera. Décima terceira, termosfera. Décima quarta, exosfera. E décima quinta, oceano. Está lembrando que essas palavras todas, vocês viram lá no videozinho de revisão, ok? Eu vou deixar quais são as palavras aí. Não esqueçam de mandar foto pra tia quando realizarem, certo? Grande beijo pra vocês. Até mais. Tchauzinho.